E hoje vamos fazer uma ideia que eu estou super empolgada para mostrar para vocês. Separa aí na sua casa os lençóis velhos e vem comigo. Para iniciar a ideia vamos precisar de um lençol base. Esse é o lençol ou forro de cama, como você queira chamar, que vai ficar por cima de todos os lençóis, que vai ser a capa do nosso edredom. Ali eu já escolhi, vai ser esse cinza. Aqui no canal eu já gravei mostrando para vocês como foi que eu colei essa barra aqui, essa renda, em todo ao redor desse lençol. E gente, eu queria uma estampa que eu não achei nem para comprar e também eu não tinha. Mas foi super fácil de fazer. O que foi que a gente fez? Usamos ali uma régua de palavras que eu marquei, pessoal, uns 4 pontos. Certo? E depois marcamos no lençol e transferimos a bolinha. Primeiro eu marquei com o lápis e depois eu vi com a ponta do pincel. As minhas bolinhas ficaram de distância uma da outra 15 centímetros. E eu fiz bem pequenininhas, mas claro que você pode fazer na distância que você quiser as suas bolinhas e você também poderia destacar ainda mais se fizesse na cor branca. Como eu não quis deixar tão destacado, eu fiz as bolinhas na cor preta. Falando ainda sobre as bolinhas, você também poderia fazer de forma aleatória sem medir, tá bom? Eu medi porque assim eu acho que fica mais bonito. Coloquei no chão o meu lençol cinza. Coloquei também o lençol lilás por cima do cinza. Coloquei esse vermelho aí que estava bem velho. E para finalizar, pessoal, eu coloquei esse marrom, tá bom? Então, para essa ideia, você pode usar qualquer tipo de lençol e de qualquer material. Já colocamos os alfinetes apenas de um lado. Não é no forro todo, certo? Pronto, e vamos começar a costurar. Ali você junta todos os lençóis que você colocou. Você pode fazer, pessoal, com três, com quatro, com cinco lençóis, tá bom? Depende também da grossura do seu lençol. E para facilitar um pouco mais pra gente, eu coloquei todos os forros em cima da mesa. Depois que a gente terminou de costurar toda a lateral, relembrando que é uma lateral apenas. Eu coloquei em cima da mesa, marquei, pessoal, 61 centímetros, certo? Até embaixo, ali nesses lençóis. E aí Legenda por Sônia Ruberti Pronto, já marquei até embaixo. E ali vocês estão vendo essa linha cinza aí no meio, que foi a que eu acabei de marcar. E vamos começar a costurar. Você também poderia fazer todo esse processo com a cola branca, porém, na minha opinião, não fica bom. Quando você lavar, vai descolar. Eu recomendo que você costure e depois que você faz essa linha, fica muito fácil, pessoal. E eu tenho certeza que se você fizer com calma, com paciência, você vai conseguir fazer essa linha certinha, igual a de uma máquina. É claro, né, que na máquina é muito mais rápido. Lógico, não tem comparação. Mas também você consegue fazer tudo isso à mão. E aqui está a prova. E depois, para prender melhor, colocamos a fita durex ali do lado. E pra essa costura, você tem duas opções. Dona Jaeta, ela trabalha aqui no canal comigo. E olha só como ela faz, como é a costura dela. Ela vai, pessoal, com a linha e no mesmo instante, ela volta já deixando toda a linha preenchida. E a outra opção é você vir costurando, certo? E olha só, você costura assim, ó. Deixa um espaço e vai costurando. E depois, você volta tudo novamente para preencher aquele espaço que está vazio. Eu acho que deu pra vocês entenderem, né? Pronto, ali terminamos toda a linha pessoal, certo? Agora, vou descer, né, pra gente fazer a outra linha. Ah, durante todo o processo, você passa muito bem essa sua mão nesse lençol. Você passa e repassa para tirar todas as ondas desse lençol, tá bom? E agora, eu marquei do mesmo jeito que eu marquei nessa linha anterior. Fiz os pontinhos de 62 cm de distância. E depois, eu vim com a régua unindo esses pontos e, claro, né, criando essa linha. Pronto, a linha já está toda feita até lá embaixo. Agora, vamos costurar a segunda linha. Do mesmo jeito que acabamos de costurar essa primeira do meio. Por aqui, já finalizamos a segunda linha. Olha, eu estou apontando com o dedo. E agora, vamos finalizar essa lateral. Você vai puxar novamente, passar bem a sua mão. E você vai puxar todo o excesso de tecido que tem aí, dos panos que você escolheu, certo? Puxa bem mesmo e coloca os alfinetes. Já coloquei o alfinete em tudo. E sobre a linha e a agulha que eu ainda não mostrei, é essa que eu uso. É uma que não é nem muito grossa e nem muito fina. Digamos que seja uma agulha média. Pronto, já costuramos todo esse, essa lateral, certo? Ó, ficou assim, desse jeito. E embaixo fica assim, ó. E não precisa ser aqueles pontos minúsculos, não. Você pode fazer, digamos, um ponto assim, digamos que de um centímetro até dois centímetros, que tá bom demais. E o que foi que aconteceu aqui no meu adredom? Olha só. Os lençóis que eu escolhi, infelizmente, esse marrom era um pouquinho menor do que esse cinza. Como eu não quis mexer no lençol cinza, eu não quis cortar ele, a única solução foi a gente costurar esse marrom no vermelho. Mas isso daí não foi nenhum problema e no final, na cama, ele não ficou aparecendo. Depois das laterais todas costuradas, agora vamos fazer, pessoal, as partes finais, tanto a de baixo desse adredom quanto a de cima. Que é muito fácil, você pode cortar e costurar a mão também, você pode colar com a cola de silicone, certo? Ali a gente já costurou, ó, novamente tudo à mão, a gente dobrou ali pra não cortar. Pronto. Falta apenas só uma lateral. Já temos três laterais finalizadas e agora vamos finalizar a parte de baixo desse adredom. Olha só, eu fiz desse jeito, ó, a gente passou a régua e fez umas costuras, mas não nela toda, e sim em quatro pontos, certo? E está pronto o nosso adredom. E para finalizar, eu peguei essa capa e fiz algumas palavras. Esse adredom demoramos três dias para fazer. Para vocês verem que não é nada assim impossível de você fazer à mão, uma costura à mão, uma costura grande à mão. E eu mostrei bem de pertinho a costura para vocês verem que não ficou nada grotesco, nada feio. Essa é uma ideia muito bacana pra você que quer economizar, pra você que tem aí muitos lençóis e não sabe o que fazer. E essa foi a ideia de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente o que você achou. Um super abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!